E você, meu garoto? Fiquei sabendo que você é o cara maior que tem aqui, os criadores de Curió. Fala aí pra nós aí. Oi, e aí? Tudo joia? Estefano, Criatório Rio Grande, nosso criatório comercial, né? Pássaros aí com nota fiscal. Só acessar lá, dar uma olhada no nosso plantel. Tem genética de todo o Brasil, prestigiando aí a Paeja do Lua. E é o que eu quero saber, rapaz. Quando você fala que é um criador comercial, as pessoas normalmente leigas não entendem o que significa ser um criador comercial. Fala pra mim o que é ser um criador comercial no Brasil atualmente. O Criatório comercial, ele emite nota fiscal dos pássaros, né? Então você está autorizado a fazer a venda. Diferente do amador, né? O amador você faz um cadastro no CISPAS e aí você cria e transfere entre amadores. O comercial não, ele emite nota fiscal pra qualquer criador, seja amador ou não cadastrado, mesmo sem cadastro, você pode adquirir o pássaro com nota. Essa aí é uma bela de uma diferença, né? É, exatamente. Você tem muita liberdade de marketing, publicidade, de negociação, né? E o teu plantel? Fala um pouquinho da tua raça, da tua genética. Fala pra nós quem chegar lá no teu site. Aí você dá o nome do teu site, .com, .br, enfim. Pode dar o Instagram também. E fala pra nós um pouco da raça que você tem hoje lá no teu Criatório. É, o nosso site, ele é o criatórioriogrande.com.br. Escreve tudo junto, sem acento, né? Olha, eu tenho um pouco de tudo. Eu tenho pássaros que foram criados aqui pelo Garuzzi, pelo Dimas, pelo Jorge Capadócia. E tenho também os pássaros que foram criados pelos meus amigos lá de Piracicaba. Genética do Vai e Vem. Eu tenho lá a genética da Morena, do Dimas, que eu gosto. É uma fêmea que eu gosto. Eu tô começando agora a introduzir a raça do Maçai. Tenho um filho do Maçai muito repetidor lá, que é um Discovery. Então, assim, eu tô mesclando e trazendo tudo aquilo que eu venho acompanhando há 10 anos com o resultado. Trabalhando em cima da raça da Rosa. Eu tenho fêmeas lá que trabalham muito a raça da Rosa. Então, é isso aí. E pro futuro, pro futuro do teu criatório, você pensa em colocar alguma raça que ainda você não tem? Não, eu acho que daqui pra frente é trabalhar o que eu tenho e descobrir as melhores fêmeas. E como se diz no mundo do Curió, acertar a cruza. Aí é show de bola, correr pro abraço. É, aí sim, acertou a cruza, um abraço. Muito obrigado aí pela sua entrevista. Muito obrigado por você ter dado essa pequena entrevista pra nós aí. Espero contar com você mais vezes aí. Valeu, um abraço. Valeu, obrigado.